Cachaça não é água não, cachaça vem do Alambique, água vem de onde? Olha, tem muita gente que quer acabar com a cachaça, mas não vai conseguir, a cachaça acaba acabando contigo, vai moderadamente do álcool, viu? Joga pra cá porque tem aqui um zap aqui, me chamo Dayene, sou de Rosário, Dayene, o nome é Dayene, bonitona aí, toda oncinha, né? Toda com vestido de oncinha, né não? Que legal, vamos dar mais zap aí, vamos zapiar para o 9971249, peraí, enquanto o zap você escolhe os primeiros zap aí, vamos mostrar a nossa EBS, a nossa EBS que está com o projeto, o grupo EBS, um projeto de energia solar lá na cidade de Vargem Grande, né não? E que você vai ter a certeza absoluta, primeiro os pneus, Balsas, Imperatriz, aqui em São Luís, na Cúpula do 90, lá na Avenida dos Africanos, na BR-135, né não? Em Santa Inês, em Balsas, Imperatriz, repito, está chovendo, o inverno chegou, cuidado com o pneu careca, procure adquirir os melhores pneus do mundo, que são os pneus Sailum, da EBS Pneu, né não? Então, olhe bem aí a dica que eu estou lhe dando, coloque pneus novos no seu carro, chovendo, vem um carnaval, vem muita prévia, você quer dar uma acelerada mais forte, tem que estar com o pneu condizente com a sua emoção de viver, é EBS Pneu. E a própria EBS Solar, ela já está comercializando o kit solar, eles estão atendendo projetos residenciais, comerciais, de pequeno, médio e grande porte, produto em São Luís, com preços imbatíveis. Aí você pergunta, eu quero ter a minha própria usina, eu quero ter a energia solar, que é muito mais barata do que essa que nós usamos, sabia? E você vai ter dividendos durante o resto da sua vida, você que é empresário, você que tem sua residência, que tem o seu negócio, ligue agora para o doutor Marcelino, engenheiro, responsável pela energia solar da EBS. 3235-4035-98225-3444, você saber detalhes, detalhes da energia solar. 3235-4035-8225-3444, tá bom? Ligue agora para o doutor Marcelino, tá bom? Beijo para João de São Luís da Vila Luizão. Valeu, rapaz! Valeu! Estou só esperando aqui, está no monitor o nosso Pitágora, só esperando para a gente fazer o testemunial, tá bom? Então vamos lá, vamos mostrar também, sabe o quê, doutor? Já que você... Então vamos aqui para... Para chover o quê? É mesmo, é? Vamos lá! Sete brinquedos para a criança mais incríveis do mundo. Confira aí na TV, vamos lá! Além de divertidos, os brinquedos contribuem para o desenvolvimento motor e social das crianças. Alguns deles se diferenciam da grande maioria por possuírem tecnologia e inovação, que de certa forma, atrai a criançada. Eu me chamo Lucas Maciel e nesse vídeo você irá conhecer os sete brinquedos para crianças mais incríveis do mundo. Wellens Pillar Olhando de longe, essa plataforma se parece mais com um laboratório do que um brinquedo. Porém, pode garantir várias horas de diversão para adultos e crianças. Esse sistema conta com uma bomba que reaproveita a água, ou seja, só é necessário abastecer um brinquedo uma vez que a diversão está garantida. O brinquedo é ideal para crianças que gostam de brincar com água. Sua construção foi pensando em preservar o meio ambiente, por isso, conta com materiais não contaminantes. E as peças de madeira utilizadas são provenientes de reciclagem. Power Up Dart Esse brinquedo, na verdade, é uma adaptação criada para garantir mais tempo de voo aos aviõezinhos de papel. Isso mesmo, basta adaptar o dispositivo na sua aeronave e já está tudo pronto para efetuar diversas manobras pelos ares. O sistema é totalmente controlado pelo celular através de um aplicativo. Seus criadores, pensando nas crianças, lançaram eles de várias cores. Na embalagem, vem o kit de montagem e vários papéis com as devidas instruções de montagem. Doe Universe Mesmo que a tecnologia avance, algumas coisas nunca passarão de moda. Uma empresa dedicada a brinquedos de origem britânica decidiu colocar mãos à obra e criar um brinquedo simples e divertido. Se trata de uma massa de polímero não tóxica e livre de resíduos, que permite criar praticamente o que quiser. Algo interessante a se destacar é que essa massa de modelar não se mistura se for de cores diferentes, podendo unir diversas cores para construir o que desejar e separar com facilidade. O brinquedo vem com um sistema elétrico, que permite à criança montar suas invenções em máquinas móveis realmente surpreendentes. Além do mais, conta com uma série de aplicações inteligentes que permitem às crianças ingressarem ao mundo da química, física e matemática. Zero Zero é um incrível kit de robótica de primeiro nível. Com ele, é possível construir até 12 estruturas diferentes. O mais incrível desse brinquedo é que, além de poder construir desenhos funcionais surpreendentes, os motores possuem capacidade de conexão Wi-Fi a uma aplicação móvel que envia e recebe sinais. A criança, além de adquirir habilidades eletrônicas muito avançadas, esse brinquedo futurista lhe dará a oportunidade de testar um controlador à distância que funciona através de uma luva. Basta realizar alguns movimentos que seu brinquedo irá obedecer o que foi programado. Smart Cycle Similar a bicicletas de ginástica, esse genial brinquedo resulta em uma incrível plataforma de aprendizagem intuitiva, ao mesmo tempo que a criança se exercita de forma ativa. Esse triciclo estático conta com nada menos do que 10 níveis diferentes de velocidade. A parte mais interessante é o sistema eletrônico que o acompanha. Um tablet, controlado pelo sistema Android, permite obter diversas aplicações distintas feitas exclusivamente para ele. O pequeno poderá exercitar seu conhecimento de maneira dinâmica e divertida, ou também poderá jogar um simulador de bicicleta que poderá controlar com seus próprios movimentos. A estrutura do triciclo está construída de forma que pode resistir tanto a peso como o movimento contínuo. Além de contar com um assento ajustável e um joystick harmônico que facilita o controle do sistema computadorizado. Longboard Stroller Mais que um brinquedo para os pequenos da casa. Essa inovadora invenção, mas parece um perfeito complemento para os pais que queiram levar o filho para passear de forma divertida. Essa incrível invenção está longe de ser um patinete comum. Começando pelas suas rodas, que conta com um sistema de freios, além de contar com um conjunto de amortecedores que deixa a viagem mais segura e com menos impactos. Já o suporte para criança é feito em fibra de carbono de alta resistência. Possui um braço de proteção que deixa o pequeno longe de qualquer superfície em caso de um acidente. O brinquedo foi projetado para levar pais que não excedam 100 quilos e crianças de até 5 anos de idade. Toy Box O mundo das impressoras avançou quando as primeiras impressoras 3D saíram à venda. Essa pequena, porém muito versátil impressora, possui um catálogo praticamente infinito de desenhos que se atualiza a cada dia. E pode ser baixado com apenas um clique no site oficial sem custo algum. Para o seu funcionamento, ela utiliza um polímero não tóxico desenhado especialmente para ela. O genial deste pequeno aparelho é que a diversão começa no mesmo momento e que coloca o desenho para imprimir. Como a impressora é aberta, se pode observar em detalhes todo o processo de impressão. Algo que pode durar de 3 a 40 minutos, dependendo do desenho. Vou te mexer em continued...